E aí pessoal do canal tudo bem com vocês hoje vamos trazer aí um super produto enviado pela Banggood para gente fazer um box review e o teste fizemos aí o teste desse produto que eu batizei de a melhor de todas essa plaquinha aqui que a Banggood enviou é uma placa de altíssima eficiência monocristalina e ela realmente entrega o que promete então se a finalidade de um produto é atingida com sucesso e a gente tem total satisfação com aquilo que a gente adquiriu para aquele objetivo então pode-se dizer que é a melhor de todas compacta eficiente nós vamos aqui abrir o produto apresentar para vocês as características técnicas e mostrar o teste na prática de como foi aí o desempenho dessa placa monocristalina de alta eficiência portátil já com uma central integrada nela a gente não precisa de mais nada para colocar aí ela em funcionamento e carregar nossos dispositivos dispositivos móveis com eficiência é que a gente hoje aí nesse mundo da tecnologia dos celulares do tablet de alto poder aí de recarga o que a gente quer recarga rápida a gente compra aí um celular um um tablet já vem aí com o carregador turbo power que faz aí a recarga que antes demorava 8 10 horas para carregar 100% com o carregador turbo power a gente faz a recarga em 30 minutos 40 minutos e aí a gente compra uma plaquinha solar para fazer a recarga desses dispositivos e ele volta aquela recarga lenta de e 8 9 horas não vai resolver nosso problema então nós estamos aqui diante de um produto que resolve o problema e nos garanta eficiência inclusive com a recarga no estilo turbo power desses dispositivos vamos aí para a bancada eu vou te mostrar esse belo dispositivo funcionando e o testezinho completo beleza mas antes te peço se inscreva aí no canal ativa o Sininho das notificações e gostando aí das aulas de energia solar e do produto apresentado tá com like também o link dele aí vai ficar aí na descrição do vídeo vejam pessoal nossa plaquinha aí enviada pela Banggood nossa placa de altíssima essa placa pessoal ela é monocristalinho possui aí uma alta eficiência aí mas ela é conhecida aí por entregar os watts a potência prometida e a gente ter satisfação aí no produto que a gente adquiriu o código é esse o código dessa placa aqui é aí mas SPB 21 watts placa aí monocristalina com três placas aqui ó três células não três plaquinhas fotovoltaicas em uma estrutura à prova d'água você vê aqui ó o tamanho o tamanho dela 20 por 25 cm ou seja uma placa bem compacta com altíssima eficiência monocristalina e nós fizemos o teste você vai ver já já o resultado que fizemos aqui do teste dessa plaquinha vamos ver algumas características dessa placa ela não precisa de mais nada para a gente utilizar essa placa ela já vem com uma central aqui com duas portas USB veja que com a sua luz aqui é da fluorescente ela já começa aqui dá sinal de produção na sua portinha USB ela possui aí 20 watts total aqui da soma das três células fotovoltaicas nós temos uma porta USB com saída de 3.4 amperes outra com saída de 2.4 amperes e aí a soma total de corrente dessa placa aqui tem um 5.8 5.8 amperes veja que tem uma porta aqui de 5 volts e aqui temos uma porta de 5 a 9 volts com 2.4 amperes veja hoje nossos dispositivos aí nossos celulares ela possui aí os carregadores de carga rápida chamada aí os Turbo Power vem aí com correntes de saída de mais de 3.4 amperes e o que é que isso aqui garante que nosso dispositivo seja rapidamente recarregado se a gente utilizar nosso celular em algumas placas que não tem a capacidade real como essas placas aqui da imagem nós não conseguiremos ou fazer a recarga Turbo Power no nosso dispositivo e aí a gente tá aí numa praia no meio do camping acampando né tudo e a gente precisa utilizar ali um momento de sol para fazer uma recarga se a gente utilizar aquelas plaquinhas aqui do modelo mais antigo que não entrega essas aqui que não entregam a potência anunciada a gente vai ficar frustrado porque não vamos conseguir fazer a recarga rápida e com essa placa não nos testes aqui nós realmente comprovamos o que é que ela promete nós conseguimos efetuar o carregamento no modo Turbo Power utilizando apenas aqui a porta de alta corrente que já vem na central dessa plaquinha veja que ela vem aqui ó com o bolsinho a central tá embutida esse bolso aqui a gente pode utilizar o pagar guardar nosso celular nosso carregador tudo nesse bolsinho aqui que vem na nossa plaquinha além de ser central é um bolsinho aí que a gente utiliza para guardar ou seja uma plaquinha aí de 25 centímetros por 20 de largura com 8 8 não 5.8 amperes somando aí as duas saídas das portas USB ela é a prova d'água pode molhar pode levar chuva ficou à vontade vai produzir do mesmo jeito nós temos aí um peso menos de meio quilo em torno de meio quilo muito leve pequenininha veja portátil mesmo mono cristalina duas portinhas USB aí a 3.0 muito bom boa por tudo isso que a gente diz aí essa placa é a melhor de todas porque se a gente compra para utilizar no camping na praia carregando nossos celulares dispositivos desmóveis aí a gente quer uma recarga rápida que a gente não vai ficar oito horas no sol a gente vai aí ficar um tempo bem rápido e que é uma recarga com eficiência essa placa ela consegue fazer o carregamento no modo Turbo Power testamos aí no celular da linha da Motorola e testamos aí também um outro celular e conseguimos aí o modo de carregamento Turbo Power que é muito importante para gente com um módulo de carregamento móvel como com essa placa solar da imersa veja aí o teste no sol teste prático e confirma a qualidade desse produto aqui e aí E aí E aí E aí Chegou 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 meu povo olha a bichinha bonitinha bonitinha e boa essa é a melhor de todas abertinha 75 centímetros por 20 fechada 20 por 25 compacta carrega aí ó Turbo Power celular aí que carrega em 8 horas no carregador McTrack e carrega 40 minutos aí no carregador Turbo Power né Nela pleno sol a bicha garanta aí Turbo Power na praia ver o carregador fazer a bateria encher aí com 40 50 minutinhos de sol essa é boa mas vamos lá ver quem são os amigos os ligeiros chegar aí ligeirão nem fogo no vermelho da mata e garantir o seu salário cadê 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 ó vamos ver aqui nosso amigo Ironei Sampaio de Jacarei São Paulo cheio eu quero meu sal garantiu salve cada pouco nosso amigo também aí Paulo Nogueira lá de Cedral Maranhão é Maranhão é São Paulo e é o Brasil todo e é o mundo inteiro ligado no canal quem mais quem mais nosso amigo Messias Santos de São José da Tatela em Alagoas vai garantindo aí audiência no canal pediu salve grande salve amigo só tenho agradecer o apoio de todos vocês nosso amigo Rodolfo Jorge de Cansanção na Bahia também ganhou salve acaba bom quem mais nosso amigo Jorge Henrique e conselho conselheiro Josinho no Rio de Janeiro Rio de Janeiro também Rio de Janeiro Rio de Janeiro e quem chegou mais do Rio de Janeiro olha ele olha ele olha ele é Júlio de Bobó Sérgio Ferreira lá de Cibobó no Rio de Janeiro chegou Tarsinho cheguei do trabalho agora para que eu garantei meu pai garante o salve acaba bom grande abraço a todos vocês aí só para agradecer o seu apoio e vamos lá a bichinha aí ó olha tem uma visitadinha aí no link na descrição do vídeo apoio aí envio da plaquinha aí pela Banggood para apresentar aqui os amigos aos amigos do canal já garantei aqui a minha presente da Banggood já testei e não vai sair de dentro do meu carro onde eu for e não tiver aí lugar só para carregar se tiver de dia aí solzinha carregamento Turbo Power com a imersk SBP 21W valeu